Estou aqui em mais uma sexta-feira pra falar sobre outro filme original Netflix. Quer dizer, mais ou menos original, né? Mas isso não vem ao caso. Eu gosto de filmes noruegueses e o filme que a gente vai falar hoje é norueguês. Recentemente, o filme norueguês, que é o Troll da Montanha, se tornou um dos maiores filmes aí internacionais da Netflix, né? Na verdade, fora dos Estados Unidos. É um dos filmes mais assistidos de toda a história da plataforma. Um bom feito que a Netflix fez aí que tornou da montanha. Eu aposto que nem eles sabiam que ia ter esse boom que teve. Apesar que eles lançaram também num momento muito conveniente, onde tinha muita gente em casa. E agora nós temos O Lobo Viking, que acaba de chegar no catálogo, que é um filminho complicado. Ah, Matheus, e por que é complicado? Gente, porque é só mais um filme. Parece que a Netflix tá num loop infinito de só pegar roteiros clichês e colocar ali no catálogo qualquer coisa. Não tem nada de diferente, não tem nada que chame a nossa atenção, além da proposta básica que eles já entregam no trailer. Então se você assistiu o trailer, você provavelmente já vai saber o que vai acontecer no filme. Porque eles não tentam ir além. Eles entregam tudo de conveniente que você espera. Então é aquele filme esperado, que se você já assistiu aí o material promocional, muito provavelmente você não vai ter nenhuma surpresa. E isso é bem triste, porque nós como espectadores queremos ser surpreendidos. Nós queremos ali ter uma história envolvente. A gente quer passar o nosso tempo com uma coisa boa. E O Lobo Viking é o quê? Só mais um filme. Assim como O Troll da Montanha também foi só mais um filme. Ainda assim, O Lobo Viking e O Troll da Montanha tem essas qualidades. O Troll da Montanha, por exemplo, gente, o CGI era muito bom. Aqui em O Lobo Viking, o CGI é bom naquelas, né? Eu acho que assim, funciona em algumas cenas. Tem umas cenas que mostram o lobo, assim, nossa, que é muito melhor do que o Wolfpack, por exemplo, porque o Wolfpack é terrível o CGI. Mas aqui não. A gente vê o lobo muito bem feitinho. Então acaba fazendo com que a gente olhe a atmosfera do filme e fique encantado com a fotografia, com a direção, com a cinematografia. Tudo isso é muito sólido aqui. Mas quando a gente fala de roteiro, de história, esse filme não tem isso, sabe? Tipo, ah, é um filme de lobo na Noruega. O que a gente vai fazer pra diferenciar esse filme de outros filmes de lobisomem? Quem sabe se a gente colocar uma mitologia aqui, norueguês, uma coisa viking, conectar essa licantropia com alguma mitologia. Ah, é isso que a gente vai fazer pra diferenciar esse filme. Aí no final das contas você pensa, tá? Isso vai ter alguma importância na história, vai ter alguma conexão inteligente, que eles vão fazer alguma coisa assim, tipo, uau! Nunca tem nada, gente. Eles colocam isso na introdução do filme e nunca desenrolam isso muito bem. Na verdade é só mais um filme de lobisomem com essa roupagem inicial pra parecer diferente, mas não é diferente. Não é. É a mesma babaquice de sempre, o mesmo clichê de sempre. Eles podiam ter usado melhor a mitologia que eles tinham nas mãos, eles podiam ter feito uma série em vez de ter feito um filme pra amarrar a história, pra contar quem sabe mais coisas, porque ficaram algumas coisas em aberto. A mãe ali, né, podia ter se transformado num lobisomem, seria legal, seria interessante, ver a dinâmica de mãe e filha e lobisomem. Eles poderiam ter colocado menos drama em adolescentes, trabalhado melhor a família. E também poderiam ter escalado um elenquinho melhor, né, que entregasse mais, porque o elenco é a alma de uma série. O elenco pode salvar um roteirinho capenga, mas aqui parece que todas as coisas erradas que podiam ter acontecido, aconteceram. Então o elenco não era envolvente, a gente não criava uma ligação com eles, eles não eram tão simpáticos, então você não se importava com o protagonista, você não se importava com as pessoas que morriam. Quando tinha cenas ali de corre-corre, de mata-mata, você ficava, tá, que legal a cena, às vezes era muito bem filmada, mas era só isso, sabe, tipo, hum, daorinha, nada mais que isso. E eu quero ser meio que impactado com a obra que eu tô assistindo, mas não acontecia, nunca ia pra frente. É um filme assim, que você olha, assiste, dá risadinha. O Draminha Familiar, que deveria ser um dos pontos fixos pra gente criar uma relação, também nunca chega a nos cativar, a nos deixar entretido com aquilo, então a briguinha que a Livy ali teve com a filha, que é a Taylor, que é a protagonista. Tá, hum, interessante. A ligação da Taylor com a irmãzinha dela, que é deficiente. Hum, tá, ok. O padrasto Nova, eu não gosto dele. Sempre fica nisso, sabe, sempre fica no ok, sempre fica no... Hum, tá, continua. Hum, tá, continua. Nunca tem mais. É isso, esse é um filme básico, clichê, é um filme que não sai da zona de conforto, um filme que sempre continua a entregar o que a gente já viu antes. E antes de eu começar a falar da parte com spoilers, que é rapidinha, não esquece de já deixar seu like se você tá gostando do vídeo, me conta lá embaixo se você gostou ou não gostou do filme, se você pretende ou não assistir, dependendo se você não assistiu, e também se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos e séries de filmes que eu falo muito sobre isso aqui. E continuando a falar sobre o filme, que eu quero falar agora sobre o final, então se você ainda não assistiu e pretende assistir, já fica avisado. A gente tem ali aquela resolução da Taylee vendo que ela realmente é uma loba que no dia da festa ali no começo, ela foi infectada por um lobo e aí ela acabou se transformando numa lobisomem, blá, 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 e ela poderia atacar as pessoas. Ela ataca, na verdade, aquele amigo dela, o Jonas, mata ele, e ela fica se sentindo muito culpada, tanto que ela até tenta sair da cidade pra... Ai, meu Deus, se eu sair da cidade, pode ser que as coisas melhorem, blá, blá, blá. Não, 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 ela mata todo mundo naquele ônibus. Eu até fiquei com dó com o povo do ônibus, porque imagina, ser contratado pra ser um figurante e morrer em uma cena dentro de um ônibus. Não colocaria nem no currículo isso, gente, pra vocês terem ideia. Depois dessa cena a gente acaba vendo que a mãe da Taylee, que é a Liv, descobre que ela ali é a lobisomem junto com o caçador, que os caçadores também são uns bananas caçadores desse filme. Nunca vi um caçador tão banana igual os desse filme. Na verdade, todos os personagens têm umas ações tão idiotas que, se eu for comentar aqui, eu vou ficar nervoso. Mas a gente percebe que morre ali, daí depois a gente vê que a Liv fica Ai, meu Deus, minha irmã é uma lobisomem, meu Deus do céu! A gente percebe que um dardo tranquilizante faz a Taylee parar, que ela tá ali tentando matar todo mundo. E no final das contas, nós percebemos que a Liv tem que tomar uma grande decisão. Matar a filha dela, que é uma lobisomem, poderia matar outras pessoas. Ou deixar a filha viver e fazer com que, sei lá, o filme tenha uma sequência, porque, pelo amor de Deus, eu não quero que isso aconteça. E parece que ela deixou a filha viver, né? Porque a cena que mostra ela colocando a bala na mesa, a bala não foi disparada, e só aquela bala ali poderia matar o lobisomem. Então, ela não matou a filha, e deve estar lá ainda presa a filha, e provavelmente, o que vai acontecer? Ou ela tenha soltado a filha? Não ficou claro? Não mostrou o que aconteceu? O filme deixou em aberto pra, ah, se fizer sucesso, faremos uma sequência. Até porque só tem ela, não tem mais nenhum lobisomem. O lobo central ali, que matou a menina no começo, foi morto. O outro que foi infectado também foi morto pelo caçador. E ela, que era a última, né, que a gente acha que era a última, até porque a mitologia do filme nunca se expandiu pra apresentar outros lobos, pra falar sobre o conceito dos lobos, enfim. A gente sabe que ela era a última ali ligada a esse tal lobo que mordeu ela no começo. E ela não morreu. Então, ficou aí, tipo, geralmente esse tipo de filme, se vai matar, a gente ouve o barulho de tiro, a gente vê uma resolução. Mas aqui não teve pra, quem sabe, fazermos uma sequência. Que eu espero que não aconteça. E é isso que eu tinha pra falar sobre Lobo Viking. O final fica aí com essa ambiguidade de tá morta ou não tá morta. Pra mim, não tá morta. A Liv não tem cara que faria isso com a filha, mas ela tem um pesinho na consciência, provavelmente, antes de ter deixado a filha lobo ali dela escapar e tentar matar outras pessoas. Mas, sei lá, né, o que vocês acham que aconteceu? E a filha ali, a outra, a filha mais nova? Onde ela tá? A gente também não teve uma resolução, não mostrou ela no final. Não poderia ter mostrado a família reunida nesse final? Não poderia ter finalizado de uma outra maneira? Não, não, não. Ai, que raiva. E esses finalzinho aberto que... Me deixa com raiva. Mas me conta aí, o que vocês acharam do filme? Vocês gostaram, não gostaram? Concordam comigo? Acham que a filha tá viva? Vocês acham que a Liv matou ela? O que vocês acham que aconteceu nesse final? Coloca tudo nos comentários, eu quero muito saber. E me conta qual é o seu filme de lobosomem favorito. Eu coloco o meu filme de lobosomem favorito, se vocês colocarem o de vocês lá nos comentários, porque eu tenho um. Então eu quero saber de vocês também. Eu fico por aqui, gente. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like. E se inscrever aqui no canal para os próximos vídeos de histórias de filmes. Grande beijo e tchau.